Velho, 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 chegou o inverno, vem de sobretudo, vem de Cascol, o chão onde passa parece um lençol, esqueceu as luvas perto do fogão, quando as procurou, roubaram-os um cão, com medo do frio, encosta-se em nós, dá-lhe café quente, se não perde a voz. Velho, 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 chegou o inverno. Velho, velho, chegou o inverno. Velho, velho, chegou o inverno.